Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A sessão da Câmara de Vereadores que será realizada nesta segunda-feira, 20 de agosto, tem na pauta pedido de informação número 029 de 2018, de autoria do vereador líder do Democratas Eduardo Sinchin, onde o vereador reitera o pedido de informação referente ao pré-moldado em estruturas, sem cobertura lateral, frontal e fundos construídos na praça do loteamento Tejada. O vereador solicita a cópia da planta do referido pré-moldado e cópia da nota fiscal do valor pago. Pedido de informação número 030 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchin, onde o vereador reitera o pedido de informação referente ao projeto arquitetônico de revitalização da orla do município. O vereador solicita a cópia do documento fiscal de pagamento do referido projeto arquitetônico e cópia da capa onde aparece a empresa realizadora e os representantes que assinaram o projeto. Pedido de informação número 031 de 2018, relativo às emendas impositivas. Pedido de informação número 032 de 2018, de autoria da vereadora presidente Cátia Libarren e do vereador Laguarda Barreto, ambos vereadores do MDB solicitam informações da concessão de auxílio de transporte aos servidores municipais. Projeto de lei número 033 de 2018, que criou o Fundo Municipal de Manutenção das Estradas Rurais do município de Itapes e da outras providências. A bancada progressista formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigoli e Rosane Pizzo Garcia, juntamente com as bancadas do MDB, Democratas e PDT, solicitam o pedido de providência ao Poder Executivo para que seja feita a manutenção na iluminação pública em alguns pontos do município. E votos de pesar número 007 de 2018, aos familiares de Osmar Mocelin e Eugênio Ungarati, falecidos recentemente. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. Participe e debate os assuntos do município.